Salve galera! Meu nome é Adriano e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Vamos então iniciando mais um unboxing para vocês e para você que está chegando agora aqui no canal já aproveita para se inscrever, já deixa aquele like e ative os sininhos para que eu possa te avisar toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal. Vamos então para o vídeo de hoje. Recebendo essa semana então, umas entregas aqui da Amazon.com, Amazon Brasil e gostaria que abrimos juntinho com vocês para dar aquela conferida nesses recebidos. Vamos então abrir esse envelope menor para darmos aquela espiadinha no que tem aqui no conteúdo. Vai ser um vídeo mais rápido hoje, estará vindo aqui rapidão. Lembrando que a Amazon entrega sempre dentro do prazo, sempre bem embalado. Um prástico bolha, ó. Muito bacana. Legal com esses prastiquinhos aqui, eu curto muito para guardar a minha coleção de livros, que em breve eu vou estar mostrando aqui para vocês. Temos aqui então, Halloween, o início, que é um filme da Praia Arte, de Rob Zombie. Muitos criticam esse filme, não curtiram muito, mas eu confesso que é uma história totalmente diferente. E temos aqui então, a versão estendida. Vou estar tirando o prástico para mostrar os detalhes, para darmos aquela conferida. Então, aqui está o disco, esse veio com aquela arte de fundo, que eu gosto muito. Olhem só para vocês verem todo o detalhe. Show de bola! Temos aqui então, o áudio em inglês e português, ok? Vou focar aqui para vocês darem aquela conferidinha. Aqui está então, Halloween, o início. E vamos então para o segundo pacote, que é esse daqui, ó. Pacote bem grandinho. Vamos ver o que nos aguarda aqui. De repente, se tiver alguma coisa colecionável parada aí na sua casa e deseja doar aqui para o canal, aqui logo abaixo está o meu contato de e-mail. É só entrar em contato aqui com a gente e fazer essa doação, ok? Lembrando que é uma coleção bem de filmes, livros, carrinho da Hot Wheels. Temos Funko Pop agora, que eu vou estar trazendo aqui para vocês verem a minha coleção que estou iniciando. Tirar daqui da embalagem então. Aqui temos então vários discos aí em Blu-ray. Bom, e como de costume do canal, vou estar tirando então todos os plastiquinhos. E vou estar aqui trazendo para vocês, título por título, para vocês darem aquela conferida. Então me aguardem um sai daí não. Bom, estamos aqui de volta então. Muito obrigado por terem aguardado. Então vamos para o título recebido. Temos aqui a maioria de animações. Eu vou estar mostrando um por um para vocês darem aquela conferida. Vamos para o primeiro então. Por Água Abaixo, uma animação bem bacana. Aqui está todos os detalhes, cheio de extras. Vou usar aquela brudinha. Aqui está o disco. A arte da capa, vocês darem aquela conferida. E vamos para o próximo. O segundo que temos aqui é a Fuga das Galinhas. Muito bacana. Aqui está a arte do disco. Uma diversão para toda a família. O Espanta Tubarões. Vamos abrir para dar aquela conferidinha. Mostrar todos os detalhes. E aqui está o disco. Mais uma animação para toda a criançada aí. Uma edição que vale muito a pena. Temos Eldorado. Temos Eldorado. Muito desenho. Dessa linha aqui só ficou faltando o Spirit, o Corção Indomável. Que só tem a versão americana. Não tem em português aqui. Essa é de sanguei. Vamos aguardar aí. Ver se eles lançam aqui para nós. Lembrando que é direto da Amazon, ok? Lançado por eles. Vamos para o próximo. Um filme que eu amo muito. Que é o Príncipe do Egito. Uma edição sensacional. Que marcou muito a minha adolescência. Confesso que assisti ele várias vezes. Um filme que realmente a gente assiste. E fica marcado. Agora está aqui para vocês a edição em Grey. Estamos então aqui com o último. O Homem nas Trevas. Um filme muito legal. Se você ainda não assistiu. Eu super indico que vocês vão curtir muito. Estar abrindo aqui para dar aquela olhadinha. Aqui está então. O Homem nas Trevas. Bom, fechando aqui então. Aqui está os recebidos de hoje. Vou estar passando um por um para vocês darem aquela conferida. Lembrando, o filme é adquirido pela Amazon.com Brasil. Muito bacana. Nozinhas de animações que valem muito a pena. E Halloween, o início. Bom, estamos então chegando no final de mais um vídeo. E desde já queria agradecer a todos por terem ficado até aqui. Por ter deixado aquele like. E até a próxima. Valeu!